Quem não deve, não teme. E quem teme, apaga os postes? O caso da empresa lulista Maide continua rendendo e agora as páginas agenciadas da Maide começaram a apagar postes. Não é só isso. A proprietária da Maide, a lulista Fátima Pissarra, apagou uma de suas contas nas redes sociais e restringiu outra. Você pensa que acabou? Algumas celebridades lulistas também excluíram suas contas em algumas redes sociais, como é o caso do youtuber lulista Felipe Castanhari. Felipe é mais um dos agenciados pela Maide. Então é tudo uma grande coincidência? Não sei. Sabe o que eu sei? E existe uma investigação conduzida pela Polícia Civil de Minas Gerais sobre o caso Jéssica. Os responsáveis pelo perfil Choquei já prestaram depoimento. O que eu sei também é que não foi a Choquei que postou a primeira difamação contra Jéssica. Quem publicou primeiro foi uma página chamada Garotes do Blog. Depois essa difamação foi publicada em outras páginas e todas agenciadas pela Maide. Apagar postes não seria uma obstrução da investigação que está em curso. Os caras estão apagando tudo, praticamente assinando uma confissão de culpa. E ninguém foi preso ainda. Desde que esse assunto apareceu, já veio à tona suspeitas de diversos crimes. Injúria, calúnia, difamação. Já apareceu aquele MC Daniel falando no crime de chantagem. Também apareceu a possibilidade real de crimes eleitorais, como abuso de poder econômico e disparos em massa. Um vídeo sobre isso hoje está aqui no feed. Você imagina se isso tudo fosse de alguma empresa ligada à direita. Se você não se importa de ser manipulado pela Maide, pula esse vídeo. Mas se você quer justiça por Jéssica, justiça pelo Brasil, compartilhe esse vídeo.